Domingo, curtindo uma caixoeira em Rio de Janeiro, repare no visual, na maca. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água, muita força. Muita água, uma coisa ali. Muita água apareceu ali no meio da água. Muita água, você viu o cara no meio da água? Muita água. Ali, muita água. Muita água. Muita água. Muita água. Muita água. O que é isso?